Pra se apaixonar assim ó, véi A minha boca paqueirava a sua já faz tempo E o meu olhar já tava gamadão no seu Sei que tem um milhão de caras te querendo Mas nessa loteria quem ganhou fui eu Tipo cena, de novela Ficou perto, já era Quando ela me tocou meu corpo arrepiou Pesado mesmo foi quando ela me beijou Beijinho gostoso ela me deu Encaixa certinho no meu beijinho gostoso ela me deu Aí o molequinho enlouqueceu Beijinho gostoso ela me deu Encaixa certinho no meu beijinho gostoso ela me deu Aí o molequinho enlouqueceu Na luzão pra Nayara pisadinha tamo junto menino Olha parceiro bem na vozão pegada estilosa Olha parceiro do jogo Parceiro Wesley CD vai gravando meu filho E assim ó véi A minha boca paqueirava a sua já faz tempo E o meu olhar já tava gamadão no seu Eu sei que tem um milhão de caras te querendo Mas nessa loteria quem ganhou fui eu Tipo cena, de novela Tipo perto, já era Quando ela me tocou meu corpo arrepiou Pesado mesmo foi quando ela me beijou E assim ó véi Beijinho gostoso ela me deu Encaixa certinho no meu beijinho gostoso ela me deu Aí o molequinho enlouqueceu Beijinho gostoso ela me deu Encaixa certinho no meu beijinho gostoso ela me deu Segura baixinho vem Beijinho gostoso ela me deu Encaixa certinho no meu beijinho gostoso ela me deu Aí o molequinho enlouqueceu Beijinho gostoso ela me deu Encaixa certinho no meu beijinho gostoso ela me deu Aí o molequinho enlouqueceu Manda a luzão pra toda a galera Mas também sou nova tamo chegando menino Falou só pra toda a galera Mas simição velho bora pra louva Só que é do século até aqui já de menino Meu parceiro Tony Charles Produções Bar do Paulista 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 Bar do Paulista